A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em pauta, o projeto de lei nº 4.344, de 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Clube Atlético Patrocinense, com sede no município de Patrocínio, autor deputado Gilberto Abramo, relator, deputado Carlos Henrique, que sugere o parecer pela aprovação em discussão, projeto, não havendo quem discutir, encerra essa discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Arnaldo? Sim. Sim, deputado Gustavo Correia. Também voto sim, presidente. Eu também voto sim. O projeto está aprovado. Sobre a mesa, pareceres e redação final dos projetos de lei nº 1.942, de 2015, nº 3.868, de 2016, 4.043, 4.212 e 4.403, de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permanências como se estão, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição, de proposição desta comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado, já encaminhado nas sessões anteriores. O deputado que a subscreve requer, nos termos do artigo 103, do inciso 3º da linha C do regimento interno, que seja formulado voto de congratulação com o Sérgio Sete Câmara Filho, pela conquista de sua primeira vitória no campeonato mundial de Fórmula 2 em Spa-Francorchana, na Bélgica, requer, ainda que seja dada a ciência desta manifestação, a Sérgio Câmara na rua tal, tal. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados que o aprovam permanências como estão, aprovados. Quem que é o senhor? O deputado João Leite. Requer que seja encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, pedido de providências com vistas a dar celeridade à tramitação do projeto de lei 2889-2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes Marciais, considerando a relevância e a necessidade da criação dos citados conselhos para a consolidação do fortalecimento da profissão, bem como para o exercício desta função no país. Em discussão, os deputados que o aprovam permanências como estão, aprovado o requerimento do deputado João Leite. Sobre a mesa, requerimento do deputado Anselmo Domingos, que requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para debater sobre o estádio que será construído pelo Clube Atlético Mineiro, o Grande Galo. Quero saber se vossa excelência tem alguma objeção a esse debate do nosso glorioso aqui. Em discussão, os deputados que o aprovam permanência como estão, aprovado. Passa a presidência para o nome do deputado Gustavo Corrêa para a apreciação de requerimento de nossa autoria. Agradeço a vossa excelência e vem à mesa o requerimento do ilustre deputado Ulisses Gomes, que seja realizada a audiência pública dessa comissão, para homenagear o dia do conselheiro tutelar, comemorado anualmente no dia 18 de dezembro. Em discussão, requerimento. Incessa a discussão. Em votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento do presidente dessa comissão, o deputado Ulisses Gomes. Retorno a palavra ao ilustre presidente. Obrigado, deputado Gustavo. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Pela ordem, presidente. Sim. Presidente, eu queria apenas, aproveitando que nos encontramos aqui, deputado Arnaldo e o ilustre presidente Ulisses Gomes, que na última semana, em plenário, cobrei do governador uma posição ou uma manifestação do governo do Estado sobre o desempenho do atleta Thiago Vinal no último Ironman, que foi o brasileiro mais bem colocado na história daquela prova, uma prova extremamente difícil. Aqueles que conhecem sabem exatamente o que eu estou falando. Então, nós esperamos que o governador, aproveitando que tem concedido inúmeras medalhas e condecorações a diversos cidadãos que nós não entendemos que, às vezes, não tenham por merecimento, que o governador faça o mesmo e conceda alguma das inúmeras honrarias que nós temos no Estado a esse grande atleta que levou a bandeira de Minas por todo o mundo afora. E aí, volto a dizer mais uma vez, o brasileiro mais bem colocado na história do Ironman. Ficou em 13º lugar, coincidentemente, o número do partido do governador. Seria até mais um motivo para que o mesmo pudesse exatamente homenageá-lo. Então, agradeço a V. Exª. E, se for possível, a comissão, se for necessário, se a comissão exatamente tiver que fazer uma manifestação, eu gostaria de contar com o apoio dos ilustres parlamentares. A V. Exª, deputado, se há registro desse pedido em alguma outra comissão que tenha sido encaminhada? Não, eu fiz apenas no plenário, presidente. Mas podemos, se for caso, fazer pela comissão. Então, podemos formalizar aqui, então, um requerimento, segundo a solicitação do deputado, justa e, eu acho que merecedor, o requerimento da comissão, para que a gente possa sugerir, então, ao governador essa medalha e a gente encaminha diretamente. Agradeço a V. Exª. Pode ser? Pode fazer, sim. Em votação, requerimento do novo deputado Gustavo Correia. Em discussão, os deputados que o aprovo permanecem como estão aprovados. e a gente pega a assinatura em seguida. Ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.